Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Escriba, deixa eu baixar o volume aqui de money, ok, bom, eu vou mostrar agora como você trabalhar com o áudio e o vídeo numa apresentação em PowerPoint, ok, vamos abrir aqui um arquivo novo, ok, uma nova apresentação, vamos inserir alguns slides e vamos aqui ver como nós trabalhamos com a inserção de arquivos de áudio e vídeo, ok, vamos pegar aqui umas imagens do nosso banco de imagens aqui, pode ser essa, pode ser, ok, então aqui umas imagenzinhas básicas, vamos aqui no design, vamos ver um design que fique legal, parecido com aquele outro do primeiro vídeo que nós fizemos, ok, agora vamos lá, eu vou ser bem prático aqui, eu ia mudar título essas coisas, mas vou ser bem prático só para mostrar essa questão do sonho do vídeo, ok, arquivo de áudio, você clica aqui, ele vai direto para a pasta mp3, a pasta que tiver os arquivos de áudio, aí depende muito, varia de computador para computador, no seu computador, não sei onde está, se você não conseguir abrir, por exemplo, se ele abrir meus documentos, você vai aqui, coloca no desktop e procura no desktop a pasta onde você armazena os seus arquivos de áudio, você vai pegar lá do arquivo de áudio seu, certo, onde você bota as músicas, o seu mp3, no meu caso, eu tenho uma pasta específica chamada mp3, onde eu boto todos os arquivos de música, então eu venho aqui e procuro, né, no arquivo de música, ok, os meus arquivos de música, onde está, então tem várias, várias coisas aí, um monte de música, eu vou pegar uma música qualquer, só para a gente ver aqui como é que faz a inserção, ok, então ele está inserindo o arquivo de música, já está inserido o arquivo de música, você posiciona o mostradorzinho aqui dele, ok, ok, botou aqui, bota para tocar a música, aí ele vai tocar a música, no caso aqui, eu selecionei um trecho da música, deixa eu selecionar tudo aqui, então temos a música tocando aí, não sei se o som vai sair na altura adequada, mas enfim, mas enfim, está aí o arquivo de música, ok, isso eu posicionei em lugar qualquer, né, no caso eu posicionei aqui no último slide, esse aqui está uma inconveniência, deixa eu tirar esse arquivo daqui e vamos posicioná-lo no primeiro slide, certo, mas lá de abertura, então para repetir, basta vir aqui, arquivo de música, no caso, a música eu tinha colocado, Biori Fogel, Doing Access, difícil achar agora, eu achei sem querer, tudo bem, vamos ter que pegar uma coisa qualquer aqui, vamos pegar uma música qualquer, e nessa, está aqui, Biori Fogel, a mesma música, vamos encontrar, então veja, você pede para inserir, ele demora um pouquinho, mas insere a música lá, ok, você arrancha para cá, para o canto, bota ele bem discretinho, faz a opção de não, não, é, não, não exibir, esse mostrador, no, no momento em que estiver sendo executado, o meu aqui já está configurado para isso, então repare, quando você vir aqui para o começo, esse aqui ainda mostra, ok, então não ficou bom, nós temos que vir aqui, e executar narração, mostrar controles, modos de exibição, representador, nada disso, reprodução, está aqui, é, vamos colocar aqui, automaticamente, executar, na verdade, entre slides, ele vai executar entre slides, ocultar o volume durante a apresentação, ok, e com isso, o que vai acontecer, quando você começar, ó, não está o botão do volume, e vai executar automaticamente, ok, então, ele vai estar passando de um para o outro, vai sim, né, você vem, aqui, vamos dar uma arrumadinha nas transições, ok, vamos colocar assim, vamos colocar esse de dissolver aqui, bota esse efeito de dissolver, vamos botar o efeito de dissolver em todos, porque, na verdade, só nos interessa, entender como se insere, nesse momento, só como se insere o sonho e o vídeo, ok, hoje é que eu estou botando o efeito, efeitos variados, aí, né, nessa transição, ok, aqui, é, aqui, ao clicar com o mouse, não, após tantos segundos, vamos botar aqui, após 5 segundos, para ele passar, certo, 5 segundos, isso aqui é o tempo que dura a transição, né, então, a imagem fica exibindo durante 5 segundos, depois passa para a imagem seguinte, né, e aí, nós já inserimos o nosso arquivo de áudio, para que isso ocorra, ok, então, testando, vamos à apresentação do início do slide, ele vai abrir, vai começar a música, vai aguardar 5 segundos e vai mudar para a próxima imagem, vejam. Ok, é bastante simples e bastante prático, né, basta você ir na opção de inserir, e escolher inserir arquivo de áudio, certo? Ok, vamos cortar aqui, é, então, voltando, você vem inserir, procure inserir arquivo de áudio, né, ó, tem arquivo de áudio, ele vai abrir direto, no meu caso, direto na pasta que tem arquivo de áudio, né, como eu já disse, depende de como está configurado no seu computador, você pode, é, pode ser que o seu abra em, por exemplo, ele pode vir aqui, ó, pode acontecer com você, ele abrir direto em meus documentos, e vem assim, minhas músicas, ele vem para aqui, se você está armazenando minhas músicas, se você está armazenando uma pasta, como eu já disse, que eu tenho uma pasta chamada mp3, ele vem direto para o mp3, aqui, vai direto na minha pasta de mp3, ele vai procurar um arquivo aqui, para colocar, ok? É, isso em relação ao áudio, agora, digamos, eu quero botar um trechinho de vídeo aqui, ou um vídeo completo e tal, aí já é um processo um pouco mais complexo, porque repare, para inserir o vídeo, vamos colocar aqui, no começo, nós podemos até vir aqui, ó, abrir um novo slide, digamos que o vídeo você vai abrir com a imagem de apresentação, e logo depois vai botar o vídeo, ou, você vai botar o vídeo no final, ou vai botar o vídeo no meio, aí depende, qualquer que seja a situação, para inserir vídeo, é só vir aqui, ó, inserir clipe de mídia, ele vai abrir as opções de vídeo para você inserir, ok? É, vamos ver aqui, se eu consigo alguma coisa, alguma coisa mais simples, vamos tentar aqui, não sei, nem sei o que tem nesse arquivo teste, mas, enfim, vamos inserir esse arquivo teste para ver, Ah, tá, um teste do Camtasia Studio, eu coloquei já aqui, ó, enfim, mas, viu como é simples? Deixa eu tirar aqui e fazer novamente, clica aqui, vai ver onde você salvou o vídeo, certo? Pega um vídeo aqui, e, não, tá aí um vídeo, né? Tá aí um vídeo, uma parte aqui da minha antiga estante, umas coisas várias, né? Ah, um monte de livro, um monte de coisa, enfim, mas, enfim, você vai pegar, e ver onde tá, colocou o seu vídeo, pronto, teste, Game of Thrones, pega aqui um trechinho de vídeo, pronto, botou o trechinho de vídeo aí, tá vendo? Só passar o vídeo, que ele vai rodar tranquilo, ó, certo? Então, é, vamos ver como fica isso, dentro da nossa apresentação, tá? Vai abrir aqui, tem uma musiquinha tocando, vai abrir para o vídeo, o vídeo para funcionar, você tem que, é, clicar nele aqui, né, clicou aqui, o vídeo funciona, segue o slide, No caso aqui, precisamos desse recurso, mas você pode evitar isso. Como você evita isso? Você quer que assim que termine de passar o vídeo, ele vá para a imagem seguinte. Então, você vir nas opções aqui de configuração do vídeo, você pode clicar para ele começar automaticamente, e executar em tela inteira a uma opção que você pode fazer. Automaticamente, basicamente isso. Vamos executar, vamos ver agora como é que fica. Você pode seguir passando os slides, ok? Então, são algumas opções que você tem em relação ao vídeo, né? Executar intervalos na ação, reprodução do vídeo, repetir, retroceder, executar, né? Ocultar quando não estiver em execução, ocultar o clipe quando não estiver em execução, enfim, tem várias opções que você pode fazer em relação ao vídeo aqui, né? Você pode vir aqui nas transições e determinar uma duração para esse vídeo, ó. Duração aqui, vamos fazer o seguinte. Avançar slides ao clicar com o mouse, ou no caso aqui, nós podemos botar uma duração. Como eu já sei que a duração desse vídeo é de 23 segundos, eu vou botar aqui, ó, em 24, 25 segundos, 26. Então, o que vai acontecer? Vamos ver. Ok, assim que terminou, ele, o trecho de vídeo, ele seguiu com a apresentação. Vai demorar 5 segundos, vai passar para a próxima, para a próxima, para a próxima. Ou seja, ele segue automaticamente, certo? Isso porque eu fiz aquela opção lá, voltamos aqui na transição, do vídeo, nós colocamos, ó, o tempo em que ele deveria durar, né? Perdão, no vídeo, o tempo em que ele deveria durar, ó, 26 segundos, certo? Ele pode tanto passar o clicar do mouse, ou após 26 segundos, certo? Fica aí ao seu critério. Voltamos aqui, inicial e tal. Então, repetindo apenas, para inserir o áudio, você vem aqui, clica, vai abrir a sua pasta de músicas, caso, se você, caso não tem, ele vai abrir, ou no desktop, ou em meus documentos, é só você procurar onde você guarda os seus arquivos de música, e ele vai automaticamente entrar lá, e é só você clicar na música e colocar aqui dentro, né? Só para repetir, aqui, como é que se coloca? Pronto, insere, aguarde o processo de inserção, ele está inserindo a mídia, certo? E inseriu a mídia aí, aqui, ó. Vamos deixar duas músicas ao mesmo tempo, que vai ficar embolar o som todinho, né? Para inserir música, para inserir o vídeo, é só vir aqui, em inserir vídeo, ele vai fazer o mesmo processo, ele vai procurar onde tem vídeo seu, certo? E aí vai inserir o vídeo aí dentro. No caso aqui, eu peguei esse trechinho de vídeo, que tem 22 segundos. Mas o vídeo é grande, Zé, eu quero cortar o vídeo, aí você vai ter que usar o Movie Maker. E aí, eu vou fazer uma aulinha separada, para não ficar muito grande, ok? Então, por hora, é só.